Pessoal, chuva no norte do Paraná, em Rolândia, nesta terça-feira, dia 5 de janeiro. Agora acho que é uma hora da tarde, nem olhei. Muita chuva. O meu avô falava que quando no começo do ano chove, significa que vai ser um ano ótimo para a agricultura. Boas safras. E o meu avô, ele entendia pacacilda, dessa parte de lavoura. Aplausos. Bom para dormir, né gente? Agora muita gente de férias, aproveita, termine de lavar a louça, lava a louça e vai dormir. Aplausos. Obrigado. Eu, daqui a pouco, vou almoçar, lavar a louça, postar esse vídeo no meu canal e depois, talvez, dormir um pouco, né? Pessoal, estou encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal.